Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar da Dolomita, muito rica em cálcio e magnésio, muito recomendada para os tratamentos de artrite, artrose, bursite, esporal, tendinite, osteoporose, tem outras recomendações, citei aqui algumas, é aconselhável que se use a Dolomita junto com a vitamina D3 e a vitamina K2, MK7, tem contra indicações, pessoas que tem problemas renais graves, que façam hemodiálise, este vídeo é uma recomendação de tratamento com a Dolomita, não dispenso acompanhamento médico, convido a você a se inscrever no meu canal, ficarei muito grato, um forte abraço para você, tudo de bom!